Aparições E aí pessoas, eu sou Matheus Christensen e esse é mais um do quadro Aparições do canal Meu Mundo Sobrenatural. E hoje eu trouxe para vocês um assunto bem interessante, aliás, um vídeo que acreditamos ser uma aparição demoníaca em uma igreja. Se não me falha a memória, pelo estilo da igreja, aparenta ser uma congregação cristã no Brasil. Observe. Aparição 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 Quando fomos pesquisar o vídeo, acreditam ser um demônio Mas enfim, se alguém do canal for dessa igreja e se estivermos certos, por favor, nos confie Espero que tenham gostado, deixem seu like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo